Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Uma motocicleta Honda Titã foi furtada em Sentinelado Sul na madrugada do domingo. Conforme as informações, a motocicleta de cor verde, placas IKV 9236, estava estacionada em frente à residência da proprietária quando foi levada pelos criminosos, em uma vila conhecida como Roncatripa. O corrente foi registrado na delegacia de polícia de Camacuã que seguirá investigando o caso. Até o fechamento dessa edição, a motocicleta ainda não havia sido localizada.